Se S é a proposição tal, 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 então a coluna da tabela verdade de S será igual à mostrada abaixo? Não. Por quê? Galera, para eu ter uma tabela com oito linhas, eu preciso de uma estrutura com três proposições. Só que aqui o tarado vai fazendo, aí ele percebe que em algum momento vai dar um erro nas combinações, ele marca errado, ele até acerta o item. Só que ele não faz da forma correta, por quê? A questão está errada, já aqui, essa questão não pode ter oito linhas. Por quê? Na estrutura eu só tenho duas proposições, eu só tenho duas letras. Então, qual é a fórmula que me dá o número de linhas? É a fórmula 2 elevado a N, onde N é o número de letras. Então, como aqui eu só tenho duas letras, essa estrutura, ela teria que ter o quê? Quatro linhas, não oito. Então, o item está o quê? Errado.